O Ipiranga confirmou na noite deste domingo o nome de seu novo treinador. O escolhido foi Celso Teixeira, de 59 anos. O treinador, que tem passagens por equipes como Portuguesa, Figueirense, Ponte Preta e Ceará, estava atuando no Nordeste. De acordo com o Ipiranga, Celso Teixeira chega a Erechim ainda nesta segunda-feira, quando já deve comandar ao lado de sua equipe técnica o primeiro treino no Canarinho.